Vamos mandar um olho bem alto Olho alto Então vai, o que você faz? Ó, deixa o seu pé Um pouquinho mais E deixa ele Reto assim E o outro pé você faz a mesma coisa Aí esse é o jeito Que tem que ficar em cima dele Esse é o segredo Aí você bate Bate a raça Então vai, vou gravar agora virado Pra ver a altura Dá pra ir mais alto ainda, né? Vai depender de como é que você vai bater o pé na teia Sim E posicionar o pé também E posicionar o pé certo Mas foi alto, hein? Mas não vai botar o novo Sim A frente foi alta É, mas não tá levantando o pé ainda Boa O segredo é o impulso levantar Oollah É, tchau